Música Grupo Capturas Frente 4 Foragidos da Justiça nesta madrugada Pode colocar na matéria Vamos rodar aqui o material, põe aqui Senil do Melo Exatamente, nós estamos aqui no grupo especial de capturas Aqui na terceira regional, na Baixada da Sobral Onde foram presos 4 Foragidos da Justiça Estão sendo apresentados agora nesse momento Da esquerda para a direita de blusa laranjada A gente mostra aí o Rivelino Rodrigues da Silva de 34 anos Ele que de acordo com a polícia tem uma condenação de 5 anos e 4 meses por assalto Ao lado dele está o Gabriel Júnior Machado de 24 anos Tem uma condenação de 13 anos e 10 meses por furto, assalto E já cumpriu segundo ele 6 anos da pena Também tem um inquérito por tráfico de entorpecentes Ainda o Paulo Ricciardi de 22 anos Tem uma condenação por tráfico de drogas de 4 anos e 8 meses E o último do lado direito é o Magno Nascimento Oliveira de 28 anos Que tem uma condenação de 8 anos por tráfico de drogas Aqui ao meu lado está o coordenador do Gcap, o Benício Araújo Fala pra gente onde vocês conseguiram fazer a prisão desses 4 Foragidos É, pra você ter uma ideia, nós estávamos alguns dias aí com problemas de saúde Mas voltamos, portanto já são prisões que estavam sendo monitoradas já pelo grupo já há alguns dias E foi desencandeada hoje pela madrugada Essa operação culminando assim com as prisões das pessoas que estavam foragidas da justiça Que estão aqui agora presentes Portanto, foi uma operação Vários bairros de Rio Branco? Vários bairros de Rio Branco Foi uma operação que obtivemos o êxito total Com essas 4 prisões e 4 pessoas que estavam em conflito com a lei Foram tiradas de circulação Pra você ter uma ideia, são 4 pessoas Todas elas já condenadas por diversos crimes No caso, tem assalto, tráfico de entorpecente, furto qualificado Pra você ter uma ideia, são diversos crimes já praticados por essas pessoas Senil do Melo, para o Gazeta Lé Música Música